Diana e Roma Roma, o que você está fazendo? É apenas um experimento. Que? Experimento? Eu gosto! Roma, Diana, tragam suas coisas e vamos ver se elas afundam ou boiam. Sim! Awesome! O que devo obter? Interessante! Olha a onda! Ah! Olha que de cor! Monte vermelho! La 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 la! Chamante vermelho! Afondar ou flutuar? Yippee! Loco, eles vão afondar ou flutuar? Oh lá lá! Yeee! Finalizado! Vamos encher com água! Pronto! Esperando as crianças! Ah! Diana, Roma! Babai! Estamos prontos para experimento! Eu primeiro! Plane! Roma e Diana, o que vocês acham? A geleca afunda ou boia? Plutão! Afundar! Vamos ver! Afundou! Megaverse! E os carros? Afundam ou boiam? Afundar! Eu acho que vão afundar também! Carros, carros, carros! Yippee! Afundar! Piscicou! Eles afundam! Não! Afundar! Vamos ver! Yippee! Afundar! Hum! E isso aqui? Vai afundar ou boiar? Afundar! Afundar! Vamos ver! Ah! 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 Yippee! Ah! O que é que está perto? Pupi! Acho que é funga! Plutô! Vamos ver! Vamos lá! Sim! Plutô! Ah! Outra forma! Sim! Ele afunda! Quê? Vocês dois ganharam! Ele afunda e boia! Que tal os blocos? Afunda! Afunda! Um, dois, três! Flutuou! 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 Diamantes! Yes! Afunda! Flutuou! Vamos ver! Afunda! Dinossauros! Afundam ou boiam? Eu penso flutuou! Flutuou também! Vamos lá! Sim! Bolitas! Ipê! Anoal! É minha pena! Vamos lá! Vamos lá! Tchutuou! Tchutuou! Giz! Giz! O que? Giz! Uau! Primeiro, lançar! Depois, apontar! Uau! Fantástico! Pessoal, eu tenho um bolo de banho! Chora bem! Cool! Diana, Roma, gostaram? Sim! A melhor experiência! Ah! Ah! Bora fazer a selfie do bolão? Primeiro! Pedra, papel, tesoura! Um, dois, três! Iê! Sou a primeira! Uau! Ah! Roma, você está pronto? Ah! Ah! Aíspera! Meusесть! Meus! A... ... ... O� Developer Uma Cina ... ... Eu também quero! Ok! Vamos lá! Maravilha! Mágica, mágica, mágica! Tiana você está pronto? Oh, está frio! 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 Um, dois, três! Uau!